Rapaziada, eu sei que vocês adoram coisa errada, eu não estou aqui incentivando a nada, tem lugar para você fazer drift em lugares seguros Mas nesse vídeo em especifico, nessa lista a gente vai mostrar alguns carros fazendo drift na rua que vocês provavelmente nunca viram Pelo menos eu sei que desses são 6 na verdade no total, mas eu sei que 5 vocês nunca viram São vídeos raríssimos que eu tenho guardado de anos atrás, alguns que me mandaram, tem outros que eu mesmo gravei Vocês vão curtir esse vídeo, então já deixa aquele likezinho de tetra, porque tudo que é exclusivo vocês adoram Manda para o seu amigo também no grupo do whatsapp, vai dar uma força do caramba E tamo junto, e não se esquece, se você bateu seu carro, está precisando dar alguma peça Ou se está precisando colocar um somzinho legal, qualquer tipo de acessório, vai no site azacessorios.com.br Rapaziada, é o melhor preço que tem, eles entregam rápido pra caramba, é muito legal E eles são patrocinadores do canal, então a gente tem que fortalecer quem ajuda a gente, fechou? Tamo junto e ó, assiste o vídeo até o final Porque você vai ver Gol fazendo drift, você vai ver Astra fazendo drift, você vai ver Nissan Silvia S14 com motor de 350Z fazendo drift Você vai ver Supra fazendo drift na rua, que são vídeos que vocês não tem acesso, tá bom? Fechou? Tamo junto, é isso aí, bora pro vídeo O primeiro vídeo rapaziada, vamos começar com uma polêmica, porque a galera fala Dá-me drift com a atração traseira e não sei o que Ok rapaziada, mas dá pra você fazer a técnica chamada de power slide Onde a força do carro indo pra frente, você puxa o freio de mão, joga a traseira e você consegue fazer Como se fosse um tração traseira fazendo a curva, não é um drift, né? Real Mas é muito bonito de se ver, mesmo assim, pela dificuldade que é você fazer isso com um carro tração dianteira E a gente tem dois carros tração dianteira, se não me engano, nessa lista E tá bem legal rapaziada, é um negócio bem raro de se ver Então a gente vai começar por um inscrito que me mandou esse vídeo anos atrás Quando eu ainda tinha um outro canal, não era esse que vocês estão assistindo E ele fez drift com um astra, power slide no caso, corrigindo, com um astra É muito da hora rapaziada O cara faz algumas curvas longas derrapando É bonito de se ver, então fica com o vídeo Assiste ele, coloca o fonezinho que fica mais legal E bora pro vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí agora que você já assistiu eu peço para você ir lá embaixo e comentar o que você acha Power Slide deve ser considerado ou é considerado Drift ou não porque Drift na tradução é derrapar e ele está derrapando só que tem o conceito de que para fazer a curva derrapando tem que ser tração traseira então é uma faca de dois gomos que fala né o animal gomes pode ser gomes já que a gente está no Brasil tem muito gomes piada ruim né as piadas ruins estão saindo daqui é tetrapléstico e retardado acontece você perdeu o título de piores piadas do mundo rapaziada espera para ver o último vídeo que é o mais da hora espera que vai valer a pena mas assiste todos porque tem muita coisa rara aqui é coisa inédita o segundo vídeo rapaziada é lá na Avenida Europa na época que a Avenida Europa estava muito da hora de se curtir anos e anos atrás nessa época eu acho que eu tinha acabado de ficar cadeirante se não me engano esse vídeo não foi gravado por mim mas na época rodou muito só que acabou ninguém mais assistiu esse vídeo que foi um dia que foi um dia onde aquele rapaz que não é brasileiro ele é romano para quem entendeu não vou falar o nome dele ele pegou um carro emprestado e ficou fazendo drift na Avenida Europa maravilhosamente tipo straight drift raiz tá ligado o cara é doidão o cara pilota demais rapaziada para mim no meu ver ele é o melhor piloto de drift no Brasil então tem que ser respeitado então fica com o vídeo dele e parabéns para quem gravou e se foi você que gravou comenta lá embaixo que eu coloco os créditos mas prova porque eu sei que tem gente que fala que foi que gravou e não foi o terceiro vídeo da lista rapaziada é mais um power slide deixa eu confirmar aqui são 3 carros tração traseira 3 carros tração dianteira mas o terceiro vídeo da lista esse maluco rapaziada eu não sei como ele faz isso com um gol o cara faz power slide com um gol maravilhosamente faz curvas longuíssimas com uma precisão absurda então comenta lá embaixo se você teria habilidade para fazer isso o cara toca demais a gente se falava na época hoje em dia a gente já não se fala mais e foi o mesmo caso do Astra ele me mandou um vídeo a gente assistiu o vídeo eu achei do caralho editei e postei nesse outro canal que eu tinha que hoje já está no escondido mas esses vídeos como eu tenho acesso eu resgatei para poder postar aqui para vocês então muito obrigado eu esqueci o nome dele mas que era o dono do vídeo que fez essas provisas maravilhosas e assiste mano é mais um motivo para você dar like um cara fazendo entre aspas drift um gol lá para o canal clube Brasil e aí Tchau, tchau. 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 Já tinha ido embora todo mundo, tinha acho que dois carros só, tipo 250 tinha dois carros, e aí a gente tava batendo papo, ele foi sair, e aí nesse mesmo dia, peraí, vou até voltar um pouquinho, nesse mesmo dia o Supra fez isso. E aí o dono do Silvia, não vou falar o nome dele, ele viu o Supra fazendo isso e falou, mano, eu vou fazer também, porque ele é piloto de drift, né, o piloto do Supra não é, não tinha como exigir alguma coisa dele, mas o dono do Nissan Silvia S14 é piloto de drift, então é muito mais fácil pra ele fazer isso, e olha o que esse cara fez, rapaziada, é maravilhoso de se ver. Quinto carro da lista, rapaziada, a gente tá falando de um Civic, sim, o cara fez Power Slide com o Civic, e também fez tão bem quanto o Astra e quanto o Gol, foi muito bonito de se ver, eu que sou rondeiro, amei. Foi a mesma condição, o cara era fã do canal, mandou pra gente, e a gente fez um vídeo, né, nesse outro canal que eu tinha, então tá tudo ok, tá tudo certo, nós somos, nós temos o direito autoral sobre o vídeo, e é um vídeo raro, porque a gente já não deixou ele mais na internet, então já se inscreve aí no canal pra você não perder mais tipo de conteúdo, tamo junto, e agora bora assistir esse Civic fazendo Power Slide maravilhoso. Pronto, superi, meu Deus do céu. Pronto, superi, meu Deus do céu. E aí, comenta, agora que você assistiu, os caras tocam ou não tocam, tanto os caras de tração traseira, quanto os caras de tração dianteira, comenta lá embaixo, tem algum que você acha que foi sua pura sorte, ou todos até agora, os cinco tocaram bem? E pra finalizar, rapaziada, como eu disse pra vocês que valeria a pena ficar até o último vídeo, porque todos eram bons, a gente vai finalizar com um Toyota Supra, ele parece ser nardo, mas não é, é um tom um pouco diferente, com neon, rodão, fazendo drift maravilhoso, soltando fumaça pra caramba. Da América, rapaziada, eu não posso falar em tamanho, mas em qualidade, eu, Dub Brasil, bato no peito e garanto que esse evento vai ser o único, então você precisa tá lá. Tá no Instagram que tá aparecendo aqui, é o grupo do Guide in Meetings, é absurdo, rapaziada, sério, eu tava vendo a lista de carro e eu fiquei em choque. Eu vou tá lá, eu vou levar adesivo de graça, vamos tirar foto pra caralho, vamos trocar ideia, então se você quiser, segue os caras lá pra você não perder esse evento, você precisa tá lá. E agora que vocês vão ver esse Supra, que vai estar no Guide in Meetings, pra vocês darem uma olhada, é coisa maravilhosa, fazendo um drift, rapaziada. Que tesão, na moral, Supra é Supra, motor 2JZ num Supra, com neon, e imaginar que todos os vídeos foram no Brasil, eu fico absurdamente em choque. Então, eu vou parar de falar, velho, só coloca o fone, aumenta o volume e assiste. E é isso aí, rapaziada, finalizando o vídeo, espero muito que você tenha gostado, vai lá embaixo, comenta tudo o que você gostou, tudo o que você não gostou, comenta qual carro você mais gostou, comenta qual carro você já fez drift, qual carro você faz para o slide, o que você vai fazer pra poder aprender igual esses caras. Comenta também que você vai no Guide in Meetings, que vai ser muito legal esse evento, que a gente vai tá lá. O Dub aqui tá mandando aquele Speed Flow pra você poder ficar maroto, tá ligado que o Barbie é uma puta de um otário, ele vem aqui e pega no meu saco. E agora a gente finaliza o vídeo, tamo junto, rapaziada. A próxima lista é só no domingo, mas todo dia tem vídeo novo, a gente solta vários tipos de vídeos, a gente solta a saída de evento, a gente solta a Avenida Europa, a gente solta nosso projeto de cards, a gente solta a React, é quem tem tudo de tudo mais da hora. Aqui eu vou ganhando o Guinness Book do Speed Flow, Chupa e Spinach, tamo junto e até amanhã. Caralho. Mano, ele vem, vamo porra, fala aí. Você me mandou, vamo porra, filha da puta, fala isso, fala repetidor, agora o que é... Não, o Gustavo, o Gustavo... This the only we are gonna, squad up, never roll alone, and we gon' ride on forever. Wait. Obrigado.